Que tava todos nós no estúdio Eu, Jaluk, Yankee Vino Os três numa sessão só? Os três numa sessão só E aí, tipo assim Só risada Só marola Todo mundo se divertindo Mó alto astral, parça Tipo, bagulho, mano Essa sessão também foi especialzona, mano Deixar essas duas notárias Que saiu só quando ela me quer Que é um hitzão Do 237 do Yankee Vino Tá ligado? Que é aquela track Que tipo, marcou pra caralho Se não me engano é mixtape Posso estar falando merda Se for álbum mixtape Mas acho que é mixtape Marcou pra caralho Saiu a Winner Que é um mó sonzão Que tá pela Asfalto Records E saiu a depois que eu virei pai Que é uma faixa do meu álbum Que vai sair Que é eu e Jaluk A gente fez esse som Ano passado Ou retrasado Não sei quando foi essa sessão Ele não era Tipo assim Ele não ia ser pai, velho Na época que a gente fez o som Só que tipo assim Eu ouvi o beat Comecei a escrever a música A letra Era um beat que ia ser Pra um EP dele com o Ecológico Eu roubei o beat pra mim Na cara dele E ainda falei pra ele assim Aí, mano Vou ter que roubar esse som pra mim Vou ter que roubar esse beat pra mim Tá muito na minha cara Ele é isso É isso meu beat Bora, bora, é isso mesmo Daquele jeitão dele O Giano, você já trombou Eu nunca trombei ele Mas eu sei Bichão, gente boa demais Coração gigantesca Giano que te matou Coração gigantesca Não tem como matar ninguém Aí ele fez um rascunho Mas ele não terminou a letra Ele falou Vou terminar depois E parça Eu continuei fazendo o meu álbum A gente trocou algumas ideias Ele sempre falou assim Não, vou pular Vou pular no som Ele ia pular no som Eu sabia Eu nunca, tipo assim Em nenhum momento da minha carreira Eu pensei que o Giano Não fosse gravar esse som Eu sempre soube que ele ia gravar Tá ligado? Sempre soube Sempre tive certeza Do nada o moleque O meu parece Pra ser papai, velho Sem terminar o som Aí passa tipo uma semana Ele vem com o som Com as barras dele Pro moleque dele Tipo, mano É Deus, mano É Deus no bagulho Aí eu ouvi as linhas Falei, caralho Que lindo, mano Porque tipo assim Eu dou uma visão Tipo, a música chama Depois que eu virei pai Eu dou uma visão sobre mim Eu ainda não consegui fazer uma música Especialmente pro meu filho Tá ligado? Porque eu sei lá Eu ainda sinto que eu erro muito Eu tenho umas brisas minhas Eu ainda sinto que não é a hora Eu tenho que aprender mais Sobre eu pra falar pra ele Diretamente a ele Então quando eu fui fazer a primeira música Falando sobre ser pai Eu fiz sobre mim Sobre meu pai mesmo Tipo, eu faço uma comparação É, eu lembro do meu pai assim Igual a mim lá atrás Que eu fiz essa música Num momento onde tipo assim Eu tava cheio de problema Cheio de neurose Uma depressão fudida Tá ligado? Cometendo erros Tipo, perdido No desespero Porque eu ia ser pai Porque eu tava sendo pai cedo Sem estrutura nenhuma E aí eu comecei a lembrar Do meu pai Em várias merdas Que eu vi ele vivendo Que às vezes eu até julgava E aí depois eu comecei a entender Ele tipo assim Caralho Às vezes ele tava como? A depressão desgraçada Era um estresse desgraçado Por causa que o bagulho é louco E aí eu fiz essa música Depois que eu virei pai Eu lembro do meu pai assim Igual a mim lá atrás Tipo, lá atrás Eu lembro do meu pai Igualzinho eu tava naquele dia Tá ligado? Então a música eu fiz nessa versão E aí o J.A. veio Depois de um tempo E colocou a versão dele Tipo, pro filho dele E eu achei lindo Porque tipo assim, mano Pra mim foi uma lição Tipo, pô, mano Ele chegou aqui E ele já falou do filho dele, mano De uma forma muito fácil, mano Eu não consegui fazer Já chegou e tipo assim Pô, filho Eu quero te levar No McLunch feliz Tá ligado? Eu quero Nescau serial radical Ele colocando palavras Colocando coisas assim Tipo, quero te ensinar a driblar Porque E aí eu entendi tipo Ele não teve, mano Isso Eu tive um pai Tá ligado? Da minha forma Foi Que me ensinou muito Igual eu falei Eu lembro do meu pai assim Igual a mim lá atrás Só que Ele não teve E aí ele já veio com essa visão Com essa fome De tipo assim De ser o que ele não teve Que é diferente Então, mano A música ficou com Uma energia Uma presença Tipo assim De várias visões, mano A letra dele Virou minha Entre aspas, né? A letra dele virou minha Porque Quando eu canto o verso dele Você se vê, não Eu tô falando com o meu filho, mano Tá ligado? A primeira vez que eu ouvi Eu ouvi no Uber Eu chorei no Uber Tá ligado, mano? Com o verso dele Flagra Tipo, mano Tipo, mano Tipo, mano Obrigado.